Vamos agora até a região norte aqui do nosso estado, onde um estudante universitário foi assassinado a tiros. Agora de acordo com familiares, a vítima estava no último ano do curso de gastronomia. Jonas Deisson, que está trabalhando lá na região, ele que é o nosso correspondente na região, é quem está chegando com as informações. Vamos ver. Bairro Dom Expedito, na cidade de Sobral, infelizmente mais um crime de homicídio. Dessa vez um jovem identificado como Matheus. As informações de populares é que ele estaria indo em direção à faculdade que fica exatamente nessa rua, no bairro Dom Expedito, aqui na Antônio Rodrigues. De acordo com as informações preliminares, o jovem estava na calçada, caminhando em direção à faculdade, inclusive ele está com a mochila nas costas. Estava indo em direção a essa faculdade, quando elementos em uma motocicleta abordaram a vítima e executaram com vários disparos de arma de fogo. Não há informações precisas ainda, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, estão aqui no local para saber se trata-se de um latrocínio ou um crime de execução. Não temos muitas informações ainda, o caso aconteceu há poucos minutos, vários populares estão aqui, inclusive há uma rua que liga um bairro ao outro, próximo ao shopping aqui, e também há um outro bairro aqui na cidade de Sobral, portanto uma via, uma das mais principais aqui nesse trecho do bairro Dom Expedito, na cidade de Sobral. Portanto, muita gente nesse local chama a atenção, período da tarde, inclusive esse aluno estaria indo para a faculdade fazer provas quando acabou sendo abordado por esses elementos. É um fato triste, que chama a atenção, a Polícia Civil já faz o levantamento de todas as informações para saber o que levou à morte desse jovem identificado como Matheus, e também, bem como, saber a identificação, a qualificação desses indivíduos que tiraram a vida desse rapaz. Lamentavelmente, mais um crime de homicídio na cidade de Sobral, em um bairro periférico, o bairro Dom Expedito, que tem algumas faculdades conhecidas, porque tem um fluxo grande também de universitários, e lamentavelmente, esse caso que chama a atenção. Rapaz novo, né? Bem pertinho de se formar. A polícia continua investigando este caso e traremos informações em breve.